Ela está há cinco meses na correria para fazer o diagnóstico do filho dela. Infelizmente, só investigação e nada de intervenção. Para tudo, né? Começa a intervenção o mais rápido possível. Que é o que a gente sempre fala. O laudo, gente, o diagnóstico, ele é muito importante para você correr atrás do plano de saúde e das intervenções. Mas você não precisa de diagnóstico para fazer as intervenções. Então, não perca tempo. Quantos anos tem o seu filho? Você tem plano de saúde? Coloca mais informações para a gente poder te ajudar. O profissional mais indicado para o diagnóstico é o neuropediatra. Sim, a gente sempre fala. Quem pode fechar o diagnóstico? Alguém que tenha conhecimento na área. Exatamente. O médico que tenha capacitação, que tenha conhecimento, né? Ele pode fechar o diagnóstico, mas normalmente o neuropediatra é o mais indicado. O neuropediatra é o psiquiatra infantil. Mas o pediatra e qualquer outro médico que tenha esse conhecimento também pode.